Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os eventos que vão entrar aí na quinta-feira dia 6 eu vou estar dando a minha opinião sobre o que eu acho que vale a pena, sobre o que eu acho que não vale então como é um vídeo de opinião, aí vai de cada um aceitar a opinião ou não, porque cada um tem a sua no caso então se você achar que você deve gastar em alguma coisa que eu acabar falando que não vale aí vai de você, entendeu? Eu vou acabar dando só o que eu acho, o que eu no caso vou acabar gastando o que eu acho que vai compensar, o que eu acho que pode acabar não compensando pelo custo-benefício então vem comigo se você quer saber um pouco sobre o que pode estar sendo interessante você estar investindo seus lingotes aí, porque eu sei que lingote não cai do céu, né? Colocar cash é bem caro aí no Naruto, então a minha intenção aqui é tentar fazer vocês gastarem certo, gastarem correto e não gastar com coisa supérflua que lá pra frente vocês nem vão usar, tá ligado? Então vem comigo e vamos pro vídeo aí É o primeiro evento, carteira do Naruto Essa carteira do Naruto aqui tem dois modos dela, tem essa daqui que é o mais baratinho e tem um que é o mais caro lá que chega até dois no lingote de investimento na hora de você comprar ela Esse é bem baratinho, então esse aqui no caso, ele é meio que um extra pra quem já tem o negócio mensal lá Deixa eu falar como que é o nome daquilo, mano O pessoal que compra o pacote mensal lá que fica catando cupom, 50 cupom por dia Se você tem aquele pacote mensal e você tá afim de ganhar mais cupons diariamente durante seis dias aí Essa carteira compensa pra você, mano Se você já tem o mensal lá e quer uns cuponzinhos a mais Agora se você é um cara que não gasta tanto Se você pode dizer assim que nunca colocou muito cash no jogo E não tem o mensal, eu recomendo você pegar o mensal em vez de partir pra essa carteira aqui Porque no final das contas o mensal vai te dar muito mais retorno do que você comprar todas elas praticamente Então se por acaso aí você não tiver mensal Eu nem recomendo você comprar Compra um mensal que é 20 conto aí Bem mais custo-benefício do que você se aventurar nessas carteirinhas aqui Agora se você já tem o mensal, você tem uns lingotes sobrando e quer gastar Eu recomendo as carteiras porque é um cupom extra a mais que você vai tá ganhando aí E é um cupom que compensa no dia a dia aí pra você tá gastando É durante seis dias que você vai retirar os prêmios Então funciona dessa maneira Você deposita o valor em lingote No caso os 100 lingotes aqui na primeira carteira normal Você vai tá retirando assim que você compra ela 50 E vai tá ganhando 75 cupom por dia Então você paga os 100 lingotes, ganha 50 cupons de imediato E diariamente você vai tá pegando 75 cupons durante seis dias aí É pouco cupom mas se você juntar todas elas aqui Mais o seu mensal vai dar bastante cupom diariamente aí E vai ajudar você aí na hora de participar de um evento, de alguma coisa É, vamos pro segundo O segundo evento aqui é a mobilização geral Esse evento aqui é legal porque ele premia bastante os free A gente tá ligado que esse evento aqui foi um dos exemplos que o Utopia deu na hora de De tirar né, ele abriu mais de 15 mil pacotes Dessa mobilização geral aqui Não veio o ninja super raro lá A Tsunade Então a gente tá ligado que esse bagulho aqui é sujeira na hora do pacotinho Mas a gente tá vendo que a Oasis tá mais boazinha né Pelo menos que a galera casual aí O pessoal level baixo aí que tá catando tudo o Haikage Então acho que não vai tá 0% não A mobilização O pacote da missão lá deles Então É um evento legal pra free Dá pra tirar uns premiozinho da hora dele O que eu não gostei mesmo foi os pontos necessários pra trocar por cada ninja Eu achei o Gengetsu muito caro É um Pra um ninja que você tira bem rápido Entre aspas assim Do Do baú reanimado Então É meio desnecessário vender ele por 110 pontos Então Sei lá Eu acho que Foi bem demais Eu acho que Na hora lá de eles Fazerem um evento Era algum ninja super foda Aqui tipo um Um Haikage Um Sasuke Suzano Aí eles foram substituir E esqueceram de trocar os pontos necessários Entendeu Porque não condiz com o ninja Esses 110 pontos necessários aqui Eu não sei se na hora do evento vai tá mudado Mas eu acho que não Deve ser isso mesmo E os caras tão perdendo a linha mesmo Então não recomendo Trocar por Gengetsu Não recomendo trocar por Hanzo Ao menos que você já tenha alguns fragmentos do Hanzo Precisa tipo de uns 30 De uns 20 Aí você pode tá trocando por ele aí Se você achar necessário Mas eu não Eu não sou muito fã de trocar por ninja não Porque ninja é uma coisa que sempre tá mudando Sempre tá trocando meta de ninja Então ninja eu acho que é superfluo nesse jogo Eu sou bem mais prender pra força Do que prender pra ninja Mas como os prêmios aqui são bem Bem idiotinha Tá ligado Tipo Pergamento de selamento é ninja É bagulho de invocação da força Isso aqui é legal Mas vai muito da pessoa mesmo Trocar por invocação E o humor A gente tá ligado Que a gente investe em humor De alguns ninjas Daqui a pouco nem usa mais ele Entendeu? Então Acho que vai muito da pessoa mesmo Trocar Talvez Como eu tô precisando De uns 30 fragmentos do Hanzo Eu troque por ele Mas é O ninjinha Se você for começar a pegar do zero Não recomendo nenhum dos três Agora se você tiver meio caminho andado Aí Pega a ninjinha Porque os outros prêmios também É bem Bem ruimzinho Humor é legal Mas só se você estiver precisando Se você já estiver com os ninjas Que você usa com humor legal Eu acho bobeira trocar por humor É melhor trocar por uma coisa Que você não consegue no dia a dia Entendeu? Então vamos pro outro evento aqui Lembrando que nos pacotinhos da missão Aqui não fala o que tanto vem Aqui não fala o que vem No pacote de missão Mas a gente sabe A gente tá ligado Que vem bastante coisa idiotinha Mas vem uns ninjas raros Então eu não sei Que ninja que vai estar Nesse pacote de missão Lá no dia do evento É Vamos ver se não vai estar 0% né É só aguardar até Até o A manutenção aí Refino limitado A gente já sabe Quando que ele vem né Geralmente ele vem Um evento depois Da roleta da estrela Então como veio A roleta da estrela Na semana retrasada No evento retrasado aí Aí veio um evento Idiotinha agora Pro pessoal guardar cupom E agora tá vindo Do refino limitado Que é onde você Ganha a benção Refinando Então É o melhor evento Se você investiu Na roleta lá atrás A roleta que tava dando Magatama arco-íris E aquela tartaruga lá Que não saiu Pra ninguém praticamente Saiu com umas contas fake Que aí só As continhas que o pessoal Loga pra poder fazer Mobilização Tá ligado Aí saiu pra elas Mas É É o evento Que o pessoal todo espera Mesmo O pessoal que juntou Bastante Refino aí O pessoal que investiu Bastante na roletinha Ela vai tá usando agora Esse refino Eu mesmo tô com bastante Guardado Então Então vai ser nesse evento Aí que eu vou tá gastando Ele vem em boa hora Mas ele vem com data marcada Sempre é Um evento Depois Da roleta Vem a roleta Aí vem um evento aleatório E depois vem ele É sempre assim É O quarto evento aqui Produtos limitados na loja Eles vão vender Esse pacotinho De refino médio E refino avançado Isso daqui É uma É uma armadilha Pro pessoal Que acaba Se frustrando Aí na hora De upar refino Então é bom Você ficar bem esperto Com essa armadilha Deles aqui É um valor Que Eu sinceramente Não gosto De tá gastando Porque você vai gastar 180 Em 10 refino médio E 0% De chance De catar Os fragmentos De ninja Aqui Ou você gasta 270 Para pegar Refino avançado E a mesma coisa Para tentar Pegar ninjinha Sendo que Lá na roleta Lá você viu Que a gente Pega a mesma coisa Praticamente Até melhor Até mais E ainda consegue E ainda consegue Uma gatão Arco-íris Uns prêmios Mais da hora Então Isso daqui É armadilha Para dia De bênção Então Não caiam Nessa armadilha O bagulho Aqui é feito Para você poder Acabar gastando Só para Dar uma Inteirada No cefino Que você Acabou Fazendo Falta Ali Mas Lá na frente Vai fazer Falta Esses cupons Que você Vai acabar Gastando Em 10 Cefino Vai fazer Falta Lá na frente Então Não recomendo Gastar Nesses pacotinhos Não Eu já vi Muita gente Gastando Neles Já Mas Não Compensa Não É O valor Que você Vai gastar Se você Gasta Numa Roleta Você Tem Bem Mais Benefícios Entendeu É Fragmento Do ritual Da Roupinha De flores De fogo Lá Essa roupa Que é Bem Forte Bem Legal Você Ter Ela Ela Dá Ataque Então Pessoal Aí Que Não Tem Ela Ainda Ou O Pessoal Que Já Tá Pegando Ela Já Aos Poucos Ela Tá Vindo Com Preço Bem Legal Tá Vindo Por 50 Coupons Cada Fragmento Dela Você Precisa De 50 Para Estar Pegando A Roupa Se Não Me Engano Vai Dar Quanto Vai Estar Saindo Por 2 500 A Veste Aí Sei Lá Dependendo Da Sua Necessidade De Ter A Quanto Que Eu Peguei De Força Mano Acho Peguei Mais Ou Menos Uns 500 De Força 400 De Força Na Época Comprando Ela Dá Bastante Força Porque Ela É De Ataque Se Fosse Outro Status Talvez Não Desse Tanta Força Ela É Uma Das Roupinha Que Compensa Ter Então Recomendo Se Você Tiver Próximo De Pegar Ela Ou Se Quiser Juntar Para Contamento Aqui É A Compensação Né Por Você Recrutar Ninja Então Pessoal Que Está Investindo Em Baú Do Naruto Sábio Aí Pessoal Começou Agora Ou Tá Com O Baú Do 5 Kage Aberto Aí Para Sortear Agora É Melhor Hora Para Sortear Neles Porque Você Vai Ganhar Um É Uma Recompensação Por Tá Abrindo Mas É Pouca Coisa Né Mano É Uns Prêmios Bem Bosta Se Você For Ver Aqui Você Vai Recrutar 10 E Pegar Um Pergaminho Só Então É Bem Zoado É Pouquinha Coisa Então É Só Para O Pessoal Que Vai Gastar Bastante Mesmo Que Tem Alguma Coisa Para Trocar Ali Agora Se Você Não Tiver Nada Nem Nem Precisa Correr Atrás Disso Mano É Evento Bem Chutado É Mais Eventos Assim Mano Porque É Uma Compensação Bem Bem Fraca Você Vou Ver Eles Dão A Cada 10 Um Pergaminho De Selamento Então Eu Não Acho Que Compensa Não Imagina Se Ele Juntar 100 Para Poder Ganhar 10 Então Sei Lá Eu Não Esperaria Um Evento Desse Para Pegar Ninja Entendeu É Um Negócio De Momento Assim Ah Eu Tenho 50 Tenho 60 Veio Um Evento Desse Vou Lá E Abro Agora Se Não Vier Também Eu Abro Também Não Dá Nada Não Porque A Compensação É Bem Bosta Então Não Vale A Pena Ficar Esperando Por Ele Não Compensação De Gasto Acumulado Né Evento De Cash Aí O Pessoal Que For Gastando Quanto Mais Você Gastar Mais Você Consegue Atingir Os Prêmios Aqui Os Prêmios Do Começo Tá Dando Uns Cupons Legal Se Você Gastar Tipo 300 Lingote Até Os 300 Lingote Que 60 Cupons É Legal Se Você Dependendo Do Que Você Gastar Né Mas Não Tem Muito No Que Gastar Nesse Evento Aqui Não Agora Se Esses Pacote De Hokage Eles São Fragmentos Daqueles Hokages Não Daqueles Hokages Dos Hokages Tem Tubirama Hashirama É Eu Não Sei Se Tem A Tsunade Eu Já Cheguei A Abrir Esse Bagulho Eu Acho Que Não Tsunade Agora Não Tô Lembrado Mas Se Tsunade É Vem 10 Fragmentos Deles Mas Você Tem Que Escolher De Qual Que Você Quer Lembra Que Ninja Certo Ali O Hokage Certo Exato Que Você Iria Pegar Se Você Gastasse Dessa Vez Eles Estão Dando Esses Pacotinhos Aí Onde Você Escolhe De Qual Ninja Você Quer Então Isso Eu Achei Legal Porque Se Você Estiver Interando Algum Hokage Você Vai Lá Pegar 10 De Tal Hokage Igual Aqui No Caso Você Vai Pegar 20 De Um Hokage Então Vai Vai Ajudando A Interar Mas Gastar 5k Mano No Evento Chutado Desse É Foda É Um Evento Bem Fraco Para Você Gastar Tanto Lingote É Um Evento Mais Para Você Poder Aproveitar A Benção Mesmo Mas Se Você For Louco De Gastar Mano Tá Dando Pacote De Hokage Nos Consumo Mas Eu Acho O Cara Que Gasta 10k De Lingote 15k De Lingote Já Tem O Sokage Na Moral Então Não Compensa Para Eles Entendeu É Um Evento Bem Fraco Para Você Gastando Então Vamos Para O Próximo Evento Aqui É Que É O Puzzle Divertido Né Aquele Bagulho Que Ninguém Faz Eu Mesmo Não Faço Daqui Eu Acho Que É Um Evento Bom Para Quem Está Começando No Jogo Para Quem Já Está Bem Avançado No Jogo Aí Não Vale A Pena Eu Fiquei Sabendo Que Nesse Bagulho De Quebra Cabeça Lá No NA Tá Dando Cupom Em vez De Dar Magatama De Nível 3 Aqui No Difícil Então Se Viesse Os Cupom Em vez De Magatama Nível 3 Eu Acho Que É Foda Ainda Mais Nível 3 Que Tanto Que O Pessoal Que Já Tem Magatama Nível 5 Nível 6 A Barra De XP Nem Mexe Quando Você Pega Uma Magatama Nível 3 E Põe Lá Então Acho Que Compensa Mais Se Pegar Cupom Então Seria Legal Se Viesse O Cupom Em vez Essa Magatama Nível 3 Aqui É Um Evento Bem Bosta Que No Jogo Não Compensa Não É Perda De Tempo Mano É Que Mais Aqui Esse Festival Dos Ninjas É O Melhor Evento De Todos Não Pela Roleta Dele Que A gente Vai Chegar Nela Mas Pela Esse Bagulho Das Pecinha Aqui Mano Que Você Martela Os Tazos Aqui As Pedrinhas Do Naruto Aqui E Vai Catando Prêmio Aqui Você Consegue Catar Cupom Aqui Você Consegue Catar Bagulho De De Polimento Se Não Me Engano Você Cata Chave De Caverna Então É Bem Facinho De Fazer Esse Martelo Naruto Aqui Aí Você Vai Pegando Os Perfeitos Você Tem Que Acertar O Centro Aqui Pra Poder Atirar Pedrinha E Fazer Você Ganhar O Prêmio E As Pedrinhas Vão Diminuindo Então É Evento Bem Da Hora De Fazer Esse É Desestressa Qualquer Pessoa Então Esse Evento É O Melhor Se For Escolher O Melhor Evento Que Veio Agora É O Da Pedrinha Do Naruto Porque Você Cata Cupom Pra Caramba Você Cata Os Premios Legal Você Pode Fazer Três Vezes Se É O Melhor Vento De Todos Esse Aqui É A Chave De Tudo Mano Essa Roleta Aqui Festival Dos Ninjas Onde Você Pode Roletar E Ficar Catando Fragmento Do Killer B Tá Vindo Killer B Sama Errada Aquele Killer B Que Usa Espada Do Kisame Ele Eu Vou Deixar Na Tela O Que Ele Faz As Coisas Dele Aí É É Um Killer Bem Comunzinha Tipo Um Kisame Mesmo Com Skin De Killer B A Diferença É Que Ele Tem Uma Esotérica Que Ele Faz Ele Ataca Três Vezes Tipo O Haikage Entendeu Então Ele Bate Três Vezes Na Esotérica Dele Ele Tira Chakra Batendo Ele A Galera Que For Investir Na Carteira Vai Pegar Quase Os Três Sorteios Por Dia Então As Vezes Até Dá Para Pegar Ele Se Bobear O Pessoal Que Investir Em Carteira Investindo Uns Cuponzinhos Nele Se Vai Compensar Pegar Ele Não Sei Eu Acho Meio Supérfluo Pegar Ninja Eu Já Comentei Com Vocês Aqui No Vídeo Mas A Galera Que For Querer Pegar Ele Eu Acho Que Ele É O Mais Barato De Todos Os Ninja Que Vem Nessa Roleta Aqui Mas O Interessante Mesmo Que Eu Quero Falar Para Vocês É Que Ele É Um Ninja Que Vem No Baú Dos Jin Shurik É Um Baú Que Tá Pra Vim Pra A Gente A Qualquer Momento Dependendo Da Vender Ninja De Baú Antes Dos Lançamento Deles É Um Costume Que Ela Tem Para Poder Tentar Lucrar Em Cima Dos Ninjas Antes De Liberar Eles Em Baú Já Aconteceu Várias Vezes Já E Com Esse Killer B Sam Errado Aqui Provavelmente Vai Acontecer De Entrando Em Cima Deles Antes De Liberar O Baú Para Nós Então Acredito Que Esse Killer B Não Só Por Ele Ter Vindo Aqui Mas Acredito Que Ele Seja Já Um Pontapé Inicial E Que A Oase Já Tá Preparando Esse Baú Jin Shurik Pra Gente Entendeu Por Eles Estarem Começando A Vender Fragmento Dele Os Bagus Dele Eu Acho Que Eles Já Estão Começando A Querer Trazer O Baú Jin Shurik Pra Nós Próximo Evento Aqui Compensação De Recarga O Pessoal Que For Fazer Recarga Diária Eu Costumo Fazer Né Umas Recarga As Vezes De Valor Baixo Esse Daqui Mesmo É O De Cinco Você Cata 25 Cupom Então É Um Evento Bem Interessante Infelizmente Se Você Recarregar Agora Valores Mais Altos Aqui Igual Tinha Antes Se Não Me Engano De Mil Duzentos E Pouco Vinha Cinco Selo Cinco Refino De Cada Entendeu Agora Eles Estão Dando Dois Fragmentos Do Ninja Que Eles Colocam Aqui Na Recarga Então Acho Isso Bem Zoado Eu Bom Para Galera Que Está Usando Refino Médio Ainda Mas Para Quem Não Está Recarregar 1275 É Jogar Dinheiro Fora Nesse Evento Aqui Ainda Mais Diariamente Então É Bem Zoado Os Outros Prêmios Também É Bem Caro É Bem Coisa De Casher Mesmo Então A Gente Ignora E Eu Acho Que É Isso Mano Esse Que Foram Os Eventos Da Quinta Feira Eu Vou Usar Na Eu Vou Gastar Meu C Fino Eu Já Tenho Bastante Fino Para Gastar Aí Então Espero Que Vocês Usem Seus Coupons Seus Lingotes Com Consciência É Eu Acho Que A Partir Do Momento Que A Então Acho Que Legal Mesmo A Gente Segurando O Coupon Segurando Lingote Para Evitar Que Eles Fiquem Colocando Os Eventos Tabajara No Decorrer Da Semana Ainda Mais Porque Eles Seguraram A Atualização De Sistema Bem Que Poderia Ter Vindo Um Jardim Da Amizade Lá Para Gente Ou Até Mesmo Space Time Eles Seguraram Esses Eventos Esses Sistemas Eu Acho Que Desnecessários Podia Ter Mandado Agora Para A Gente Mas Não É O Que Aconteceu Então O Negócio É Guardar Cupom Guardar Lingote Esse Evento Aqui É Mais Para O Pessoal Que Vai Usar Benção Então Não Gasta Com Bobeira Não Aí O Pessoal Que Costuma Gastar Desenfreado Aí Pensa Pensa Bem No Futuro Da Sua Conta Mano Não Sai Gastando A Toa Não Vem Comigo Que Vocês Não Vão Gastar Errado Nesses Eventos Não Vamos Botar O Pau Na Mesa E Mostrar Para Oasis Que A